Começa hoje na Ópera de Arame, o Cinefest 360, Festival de Cinema em Curitiba. Quem tem os detalhes pra gente ao vivo é a repórter Luísa Luessa. Muito boa noite pra você. Luísa, o que o festival vai trazer? Conta pra gente. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos que estão acompanhando o RIC Notícias. É isso mesmo, estou aqui na Ópera de Arame, ao lado de fora, mas é que as pessoas estão se preparando, todo mundo chegando, porque o evento é partido às 20 horas, 8 horas da noite. Por enquanto, movimentação tranquila, muita gente já entrou, mas a programação vai até sexta-feira. Então, se você está acompanhando o RIC Notícias, ficou com vontade de aparecer, ainda dá tempo. E não precisa ser da área do cinema não, viu? Isso porque tem palestras voltadas pro pessoal que produz, pro cinema, pra esclarecer algumas dúvidas, mas tem também exibição de filmes inéditos, então dá pra aproveitar de todas as formas. Movimentação tranquila e o mais legal, Alessandra, pra participar é só trazer um litro de leite, você entrega aqui na bilheteria e participa. Então, tem até sexta-feira e as outras palestras são lá no Cine Guarani, então dá tempo de se programar, Alessandra. Obrigada, Luísa.